Bem, aqui para o intervalo da notícia, estamos aqui ao lado do vice-governador do estado do Paraná, Sr. Flávio Arns, e essa grande conquista também para esses formandos, depois dessa briga política em relação a esse diploma da Visivale, e a universidade aberta hoje se tornando uma realidade prudental. É algo que já se arrastava há quase 10 anos, as pessoas haviam feito curso e com dificuldade de terem o seu diploma. Fruto de uma união muito grande de todas as entidades do Paraná, a favor de todos esses professores e professoras, Conselho Estadual, Conselho Nacional, Ministério da Educação, Secretaria de Educação, Secretaria da Ciência e Tecnologia, enfim, todo mundo se uniu a favor desse objetivo. E com base nos pareceres do Conselho Nacional de Educação, e Conselho Estadual de Educação, foi ofertado um curso através das universidades estaduais para o reconhecimento. Foi um esforço gigantesco de todo o Paraná, mas que vale a pena. Agora nós temos pedagogos, não mais o normal superior unicamente, mas pedagogos podendo atuar em todos os níveis, desde a educação infantil até a pós-graduação, se eles assim desejarem. Este foi o governador, este foi o vice-governador Flávio Arnos para o Intervalo da Notícias, rebote Hélio Corrute. Intervalo da Notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.